Puxaram o seu tapete. Isso é passageiro. Máscaras vão cair. E as pessoas que tentaram te prejudicar, aquela pessoa que tentou tirar algo da tua mão, aquilo que era pra ser seu, elas vão ser reveladas. E toda essa maldade vai ser cortada. Todas as pessoas que tentaram te destruir, você pode esperar, você pode deixar com que passe o tempo, elas serão desmascaradas. Mas, sendo por essa circunstância ou sendo por qualquer outra, você virá com seus próprios olhos. Então, quando você perceber algo desse tipo, se afaste. Se afaste, porque é melhor pra você. Pra você não cair nessas ciladas da vida. Logo, logo, se você está passando por um problema de algo que alguém tirou, porque era pra ser seu, você será feliz novamente. Porque tem algo de melhor pra você que a gente perde ou que foi tirado, é porque há algo de muito mais importância pra vir e preencher a nossa vida. É agora a hora de você ter mais sabedoria. Se você gostou, compartilhe. Axé. Até logo. Até logo.